Na semana passada, nós conhecemos uma iniciativa do médico de Santa Inês, Clayton Kiosch, que criou uma espécie de aplicativo que tem facilitado a vida dos moradores que precisam de atendimentos médicos. Através dele, as pessoas conseguem marcar consultas sem precisar enfrentar fila. E outro exemplo de humanização vem agora da Unidade Básica de Saúde do bairro Sabac. O médico André Novaes tem desenvolvido diversos projetos que têm mudado a rotina do posto de saúde. Entre eles estão o Sabac Mental, que atende pacientes com problemas psicológicos que limitam a vida pessoal ou profissional. Há também a realização de pequenas cirurgias na UBS, caminhada com o médico e outras iniciativas. Os projetos que nós desenvolvemos aqui são projetos voltados ao atendimento humanizado para melhorar a condição, melhorar o SUS lá na ponta com o paciente. Desde o paciente simplesinho, que vem até nós, a gente tem os projetos de cirurgia na UBS, onde a gente faz pequenos procedimentos cirúrgicos dentro da Unidade Básica, assim diminuindo os encaminhamentos para o cirurgião e melhorando o acesso ao paciente. Temos o projeto Caminhe com o Seu Médico, onde os pacientes caminham juntamente com os ACS, comigo. No final do expediente já, termina o expediente, 5, 6 da tarde, eu coloco a minha roupa de caminhada, saio com os pacientes fazendo essa caminhada. Isso estreita a relação médico-paciente, deixando o médico mais amigo do seu paciente e também modificando e estimulando a modificação do estilo de vida. O projeto Gestante de Sucesso com a doutora Luana, que é da nossa equipe, ela desenvolve um trabalho extraordinário, atendendo a gestante desde o início, captando desde o início essa gestação. E os agentes de saúde que trabalham conosco, eles captam essa gestante lá no início e vêm avisando a gestante sempre que é necessário para ela estar vindo à consulta dela. E o último projeto, mais recente, o projeto Sabac Mental, o dia do Sabac Mental, que é um dia por mês que eu venho fazer esse atendimento, é um atendimento voluntário, é um atendimento no meu dia de folga, venho, faço esse atendimento o dia inteiro a pacientes que tenham transtornos mentais, pacientes acima de 18 anos que tenham transtornos mentais, que limita eles a desenvolver suas atividades sociais e profissionais. A isso se dedica o projeto. Mas, para obter um bom resultado, é necessário o trabalho conjunto, também dos agentes comunitários de saúde, que levam as informações até os moradores do bairro e facilitam o acesso aos projetos. É o caso do Sérgio Ribeiro e da Marlene Cardoso, e tantos outros que têm contribuído com essa iniciativa. Esse projeto é muito gratificante para nós, agentes comunitários de saúde, e para a nossa comunidade, que a gente já vinha trabalhando há muito tempo dentro dessa comunidade. E o doutor André veio mais ainda para acarretar, para nos ajudar mais ainda nesses projetos, para que a gente possa mesmo dar o suporte necessário para a nossa comunidade, que precisa tanto desse atendimento. Depois que o doutor André chegou, ele trouxe esse projeto, é um projeto novo, mas a comunidade está abraçando de bom grado, em trabalho tanto da gestante, que nós já tínhamos esse trabalho da gestante, como com o preventivo, é um trabalho que a gente está conseguindo resgatar as mulheres. E o doutor André, com as consultas dele, também está dando uma força muito grande, a forma como ele atende, e a comunidade está muito grata por isso. É um projeto novo, mas todos que já passaram por aqui estão abraçando com bom coração. Mais de 200 pequenas cirurgias já foram realizadas, com nenhuma complicação. Redução de encaminhamentos para outros especialistas, e problemas de saúde resolvidos de forma rápida. O médico conta que toda essa iniciativa tem mudado a realidade do SUS na Unidade Básica de Saúde, em que ele atende com a equipe que envolve desde os agentes de saúde, vigilantes, atendentes e demais profissionais. Tudo isso tem ajudado a comunidade, como também o atendimento humanizado. O atendimento aqui, o paciente tem o tempo dele. O tempo que dá consulta, quem manda é o paciente. Se ele ficar 20 minutos, 30 minutos conversando, ele tem todo o direito, porque o paciente que é o meu patrão, o paciente é o pagador de imposto. Ele é a base tributária, ele é aquele que sustenta o nosso SUS. Então a ele nós devemos toda a dedicação, todo o empenho. A pessoa já sofre tanto e a gente tem que dar um pouquinho desse acolhimento, esse abraço, esse aconchego. E a partir daí, o nosso consultório, a modificação do consultório. Modifico o consultório, aí vocês veem que eu não estou nem com jaleco, porque já transmiti essa... E somos iguais. Nós somos do mesmo jeito. Não precisa ter aquela hierarquia ao doutor. Não, nós somos do mesmo jeito. Eu estou aqui para ser seu amigo, para te ajudar. Então esse é o atendimento humanizado.